Depois da vitória por 2 a 1 diante da equipe do América lá em Pernambuco, a equipe do Autos não perde tempo e já voltou aos treinos e de olho no jogo decisivo no próximo domingo aqui em Teresina. A gente vem focado, trabalhando semana, sabendo que vai ser um jogo difícil. A gente está encarando cada jogo como se fosse a final e a gente está preparado para esse grande jogo que vai ser. Sabemos da dificuldade que foi o primeiro jogo. A equipe deles não é boba, não é à toa que eles classificaram, mas a tendência nossa é matar o jogo no primeiro tempo. A gente soube fazer isso na primeira fase, matar logo no primeiro tempo com a força da nossa torcida, com a força do nosso campo. Eu tenho certeza que com o apoio da nossa torcida a gente vai sair vitorioso nesse jogo de domingo. Podendo perder até por 1 a 0, os jogadores não querem saber de derrota, só pensam em vitória e claro, visando a classificação para a próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série D. O professor implantou um esquema de jogo que é atacar, sempre marcar a saída de bola da equipe adversária e a gente está fazendo isso e a gente está conseguindo sempre sair com o resultado na frente. A gente tem a vantagem até do empate, mas o nosso pensamento não é esse, o nosso pensamento é sempre a vitória, buscar a vitória sempre e eu tenho certeza que a gente vai fazer um belo jogo e um belo resultado para a gente classificar e com certeza, se Deus quiser, a gente subir esse time para a Série C do Brasileiro. O time do Autos entra em campo no próximo domingo. O jogo está marcado para as 16 horas no estádio municipal Lindofo Monteiro. O jogo será contra o América de Pernambuco, pelo Campeonato Brasileiro da Série D, um jogo que pode dar classificação para o Autos para a próxima fase. Mas o que os jogadores querem mesmo, ver dentro de campo, é o torcedor nas arquibancadas do Lindofinho. Eu venho chamar todos os torcedores do Piauense que a gente vai fazer um grande jogo sim. A gente convoca todos os torcedores aí, inclusive os torcedores do River, do Flamengo aí. O River joga fora de casa e quanto mais times, melhor na elite do Brasileiro. Então a gente convoca todos os torcedores aí para estar apoiando a gente e para a gente estar fazendo um belo jogo aí no domingo.